De acordo com este pictograma, quantos inquiridos têm o tipo de sangue O positivo? E quantos têm o tipo de sangue O negativo? Um pictograma é uma forma de representar dados com figuras, que estão de alguma forma relacionadas com os dados. Neste caso, temos figuras daquilo que parecem ser gotas de sangue. E dizem-nos que cada gota de sangue, cada gota de sangue neste pictograma, representa 8 pessoas. Podemos encarar isto com uma escala deste tipo de representações. Cada um dos símbolos representa 8 pessoas. Por exemplo, se nos perguntarem quantas pessoas têm sangue A positivo, a resposta será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gotas de sangue. Mas cada uma destas gotas de sangue representa 8 pessoas, o que dá um total de 56 pessoas com o tipo de sangue A positivo. Mas vamos responder à questão que nos colocam. Quantos inquiridos têm o tipo de sangue A positivo? A positivo. Queremos o tipo A positivo. Temos uma gota de sangue, duas, três. Vou fazer isto com uma cor diferente. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito gotas. Vou pô-las entre aspas porque o que temos são imagens de gotas. E a escala é oito pessoas. Oito pessoas. Deixem-me escrever isto de outra forma. Oito pessoas por gota. Oito pessoas por gota. Oito vezes oito. Podemos agora cortar as gotas se as considerarmos como unidades. As gotas desaparecem. Oito vezes oito é igual a 64. 64 pessoas. Podiam ter escrito logo o número 64 aqui. 64 pessoas têm o tipo de sangue O positivo. Vamos resolver o caso O negativo. O sangue tipo O negativo. Queremos o O. E dentro do grupo de sangue O, queremos o O negativo. Temos uma gota, duas gotas. Temos duas gotas. Duas gotas vezes oito pessoas por gota. Oito pessoas por gota. Dois vezes oito. Cada uma das gotas representa oito pessoas. Por isso, temos oito, dezesseis. Ou dois vezes oito é igual a dezesseis. Dezesseis pessoas. Dezesseis dos inquiridos. Dezesseis têm o tipo de sangue O negativo. E 64 têm o tipo de sangue O positivo. Dezesseis do tipo de sangue O negativo. Dezesseis do tipo de sangue O negativo. Dezesseis do tipo de sangue O negativo. E aí